Vamos conhecer a biodiversidade do Monumento Natural das Ilhas Cagarras com a ajuda dos sonhos? Qual a importância da vocalização na natureza? Os animais usam os sonhos para se reconhecer como indivíduo e reconhecer o seu grupo. Por meio de sonhos, os animais se comunicam e expressam comportamentos sociais, como os rituais de acasalamento, cuidados com os jovens e defesa de território. Quem é o dono dessa voz? A fragata? O gavião? Ou o atobá marrom? Os atobás marrons usam a voz para se comunicar com seus parceiros e filhotes. Um filhote, ainda dentro do ovo, pode vocalizar alertando os pais quando está prestes a nascer, fazendo com que eles providenciem alimento. Quem é o dono dessa voz? O gaiotão? A perereca? Ou a fragata? A fragata? As fragatas vocalizam para se comunicar com indivíduos do mesmo grupo. Na época do acasalamento, o macho produz sonhos diferentes para atrair as fêmeas. Quem é o dono dessa voz? O gaiotão? A perereca? Ou o morcego? Os gaiotões são as aves mais escandalosas nessa sinfonia. Essas foram fotografadas junto ao filhote, na Ilha Redonda. Quem é o dono dessa voz? O golfinho? A perereca? Ou a baleia jubarte? As baleias jubarte cantam músicas complexas, com padrões que se repetem, evoluem e mudam ao longo dos anos. O céu é azul e não há A perereca cantam músicas A perereca sãs Norau Legenda Adriana Zanotto